Praça Santa Terezinha Tatuapé Vou mostrar um pouquinho da Praça Santa Terezinha Olha, Tatuapé Está vendo? Olha lá, Praça Santa Terezinha Viaduto Vou mostrar um pouquinho da Praça Vou mostrar um pouquinho da Praça Vou mostrar um pouquinho da praça Eu vou mostrar um monte de castigo A ordem da praça Com a spray da praça Para a vere da ruta Vou mostrar um monte de castigo Elefuntados Temos um falou Pesakovas Praça Tá a tua pé, praça da Terezinha, tá a tua pé, viva a Filmemake, curta, comenta, pratica e like maroto, no Youtube, siga com o mesmo nome na rede social, tchau.